Fala viajantes, Thiago aqui no Fé na Estrada galera, mais um dia aí na Expedição Rio Grande do Sul, Gramado, Canela, galera a gente está aqui em Gramado, o bicho pegou, choveu pra caramba né, choveu uma semana aí praticamente, enquanto fez sol aí na região sudeste, aqui no sul o mundo caiu em água e aí aconteceu o seguinte, a gente está vindo de lá né, o pórtico de Gramado é de lá pra cá Rio Grande do Sul, a estrada está até fechada, está aberta até aqui e hoje a gente vai conhecer aqui o zoológico de Gramado né, Complexo Gramado do Zoo, Parque Gaúcho, vários nomes aí, zoológico de Gramado, vamos lá, parece que é uma experiência bem diferente, tem prêmios aí de bem-estar animal, vamos ver qual é, vem comigo é isso aí viajantes, entramos por ali, assistimos um vídeo aqui de uma moça falando sobre a... o diferencial desse zoológico tá, ele é um zoológico bem preocupado aí com a questão ambiental dos animais, ó, então me parece que os animais vivem mais soltos, tem animais resgatados né, que não tinham mais chance de vida na vida selvagem, é, tem animais também que foram doados de zoológicos e por aí vai, vamos ver vamos tentar, ó, olha aqui ó, soltinho ó, é um tucano né, é um tucano, bonito cara, tá de olho, ele tá de olho então tem uma série de recomendações, uma delas é não alimentar e não tocar né, os animais que bacana cara, olha, que lindo eu nunca vi um tucano tão de perto assim, tão livre né, tão soltinho ó, confesso que tá um clima de... de suspense aqui porque parece que os animais são meio soltos né a gente fica um pouco atento ó, tá realmente tá solto, a gente tá... olha aí as tartarugas ó, as tartarugas estão aqui ó, tomando sol hein caramba, tô te esperando aí ó, que legal cara, além das tartarugas que tem ali ó, tipo um, não sei que pássaro aquele ali não aqui ó, bico fininho, muito legal né aqui é como se fosse um... a gente tivesse... a gente estivesse não, a gente está dentro de um viveiro de pássaros né e eles... ficam pertinho da gente passam voando muito interessante Eriquita lá no... lá em Foz do Iguaçu o negócio de pássaros lá é assim também? parque dos pássaros? é tipo isso é tipo isso, porque tem essa cobertura né aham e aí eles ficam mais... olha é o arara é o arara é o arara curicaca curicaca é aquele de bico fino que estava ali atrás olha, tem outro olha, tem vários né olha a arara arara azul linda o que é isso? ó alguém falou aí é o papagaio é o papagaio é o papagaio é o papagaio falou é o papagaio é o papagaio aqui ó você já viu um papagaio antes? eu vi você já viu um papagaio na vida? olha aqui em cima ó aqui ó fala pra ele oi papagaio oi papagaio oi papagaio oi papagaio oi papagaio ó tá falando com você oi papagaio cara quantos tucanos que lindo bebendo água ó maneiro grande aqui não é tão grande mas é acho que é o suficiente pra eles viverem numa boa que legal vamos avançar vem comigo será que é uma emma? ó soltinha não é que legal cara mico de cheiro oi aqui o macaco ó o mico cadê? macaquinho aqui ó é ele aqui macaquinho olha o macaco mico de cheiro é mico de cheiro mamãe vamos procurar os animais vamos procurar os animais vamos procurar os animais aqui é emma é o outro lá embaixo é que legal hein um detalhe interessante aqui desse zoo é que é uma trilha guiada né de fato você segue aqui você é obrigado a seguir uma trilha eu acho interessante isso em parque quando você não você não perde tempo não fica perdido você vai seguindo a trilha completa o circuito e acabou né vale a pena porque aí você acaba desfrutando né de tudo que que o parque tem a oferecer aí ó aí ração autorizada pelo zoológico cinco reais o pacote mas não tem ninguém aqui hoje emma emma era emma mesmo emma emma vem comigo é isso aí viajante estamos vindo de lá encontramos aqui umas araras lindas ó olha olha essa aqui cara amarelo e azul esse aqui é a seriema anilhadinha aqui tem uma uma crista assim arara catalina e tem um mutum que é preto seriema você viu a seriema? tá ali ó tá ali tucano toco que chama esse aí ai eu não sei não vi ele não o nome pra mim é tudo tucano tem um tucano que é um pouco mais tem ó a arara vermelha lindos cara lindos a natureza é linda principalmente a brasileira né a brasileira é colorida a natureza brasileira é colorida viajantes essa essa trilha tem mil e oitocentos metros o zoológico né você percorre mil e oitocentos metros pra conhecer o zoológico ver todos os animais bem bacana aqui de fato pra mim é uma referência de zoológico muito legal você vê os bichinhos não naquelas gaiolinhas né de uns 10 por 10 no máximo você vê que é um corredor e tal então você vê até o comportamento deles é diferente ó se alimentando de boa ninguém tá triste todo mundo aí recebendo solzinho porque choveu uma semana né então tá todo mundo no sol olha lá até os macaquinhos tão no sol até a gente tá no sol caramba que chuva viajantes meus sentimentos aí né pras perdas muita gente aí ficou desabrigado tem gente que morreu teve mortes né Santa Catarina e Norte do Rio Grande do Sul o bicho pegou oi é o macaco agora olha só que macaco que é esse aí que bonito hein eita como é que é o nome desse macaco aí vamos ver é o macaco preto macaco macaco preto amarelo olha que legal cara peludinho bajo preto você acertou é o macaco preto é isso aí olha só é bujo amarelo e aqui não está dando uma ponte e as fêmeas tem coloração clara ah as fêmeas são loiras é o macaco ai pra quem Nunca viu ó macaco macaco as fêmeas aqui das raça são categories é loira são loiras aqui tem um filhotinho ó abraçada com o filhotinho olha que gracinha o filhotinho é o Marucá tá abraçadinho acho que o filhotinho tá até mamando não pode entrar Ali o filhotinho Tá até mamando ali Que gracinha, cara Tá atrás, essa que tá de trás Olha, tá andando na ponte Olha lá O filhotinho quietinho Olha, tá andando na ponte Que maneiro, cara Que legal Muita banana ali Eles comem banana mesmo Ali, ó, no pote branco Olha ele aqui, ó Olha o rapazinho aqui, ó Não pode tocar Não pode tocar Não pode tocar Eu não toquei nele, não Mãe, o Thiago não tá tocando Aqui, que gracinha Esse aqui é o É o macho, ó Bonitinho, nunca tinha visto essa espécie, não Que gracinha, cara O Thiago Maneiro Cadê a banana? Ali, ó Potinho branco, ali, ó Ali o potinho branco Fica olhando ali Esse aqui é o papagaio charrão Olha pra cá, papagaio Olha pra cá, papagaio Olha pra câmera, papagaio Charrão Muito bacana Vem comigo Olha, jaguatirica Ih, tá com diarreia Igual o Thiago, ó Tá indo no banheiro toda hora Já com a jaguatirica É uma oncinha pequena, né Do Brasil Caramba, que sacanagem Pegar ela logo nessa hora Olha Olha o filhotinho Que gracinha, cara Que gracinha, né Ó É rosnado ou é urgido? O que que é? Ou é miado? É miado ainda, né Ela aparece Eu acho que a jaguatirica é maior Acho que ela é filhosa ainda também Ele tá subindo na presa Que legal, cara Ele sabe subir na presa, mamãe Que maneiro Aqui é quem? Gato do mato pequeno Vai, cadê? Aqui não tem Ah, ali, ó Aqui, ó Será que é isso aqui? Tem outra Aqui, ó Gato do mato Gato do mato É igual o nosso gato Olha o gato do mato, mamãe Igual o nosso gato do doméstico Ó Mesma coisa Oi, vamos Muito legal Gato do mato É Olha lá Tá reclamando ali Olha que bacana, gente Que bonito aqui, né A gente tá vindo dali, ó Zoo De gramado, né Zoológico de gramado Parque gaúcho Zoológico de gramado 1.800 metros de caminhada A gente tá vindo de lá E agora a gente vai pra lá Acho que agora vai ser uma área de felinos, né Vamos ver Vem comigo É isso aí, viajante Será que nós vamos ver umas onças aqui? Pisar devagarinho Choveu muito, né Dá pra ver Olha Mas eu achei o espaço deles pequenos, né Ó Olha aquela ali Tá aparecendo, tá grávida, hein Olha lá Olha lá a onça Aquela ali é a onça mesmo Olha aqui, deitada aqui, ó Sobe nessa pedra aí pra você ver Olha a onça Olha ali, cara Que bonita, né Podia vir pra cá, né Olha lá em cima Deixa eu ver de perto Ó É A onça Tá tomando sol, né Muita chuva Olha a barriga dela Tá contraindo ali, né Parece que tá passando mal Olha a onça, amigo Amigo Olha a onça Ela parece que tá passando mal É Tá querendo vomitar Olha a onça Muito legal Muito legal E aqui Tem mais nada A onça é pintada, é ela mesmo Vambora, vamos seguir Parece que ele tá usando um urubu rei Hã? Um capacete É esse aí que é o representante do Flamengo Mamãe Olha ali, é o lagarto Lagarta Ó, lagarto Gigante Tá mesmo Ó Tá mesmo O rabo já Só falta o rabo Só falta o rabo Ih, é mesmo Cadê a Olha lá, tá trocando de pele O que é isso aqui? Oi, moça, cadê? Moça, também? Tá mando a bandeira Bandeira? Cadê? Deve tá dormindo Oi, é o rabo Escondidinho Ah, ali ó Olha lá, olha lá Tá mando a bandeira Olha lá Oi, é o rabo Eu não lembro de ter visto um Pessoalmente Que bonitinho Aham Bonitão, né? Muito legal Ó, tem um bairro ali Pertinho do zoológico aqui Tem uns bairros de gramado Bairros mais afastados Quati Olha, tá subindo na pedra Quati Que bonita Só tem dois Que graça Mãe, vamos Pé pra dentro Entrou aqui, não Olha, aqui dá pra ver por cima O lugar da onça Uma desceu A que tava deitada ali, ó Desceu, né? Desceu A outra É, a outra saiu também Tava passando mal, parece Aqui é quem? Olha Arthur, ela é carnívora Olha essa parda Olha essa parda Gosta de viver na noite Cadê a Olha, é veloz e ágil Nasce com fritas Já segundo É o maior Feliz das Américas Que saiu Ah, ela tá Duitada lá De baralho Conheceu por vários nomes Estratégia sobrevivência Quando abate presas Quando abate presas Vem, quando abate presas Vem, quando abate presas Vem, quando abate presas É pra lá, né? Gramado Sete quilômetros daqui Ó Tá ali, ó Estão passando ali atrás das pedras Não vai dar pra ver Que bagunça, hein? Que tá aqui Deve ter chovido bastante É isso aí Olha que bacana isso aqui, gente Calçada da Fauna Verdadeira no Festival de Cinema de Gramado Olha que interessante Olha as patinhas Pedro humano Olha só Jaguatirica Onça pintada Veado Anta Filhote de bujo Mão pelada Cervo Olha que interessante Bacana demais, né? Puma Jacaré Macaco prego Olha o da Ema Muito legal Calçada da Fauna Muito amarelo Projeto Cardeal Amarelo O que que é isso? Importante programa de reprodução em cativeiro Sim Foi falado lá no início Muito interessante Ó Cardeal Amarelo Tá ali, ó Não sei se dá pra ver Por causa do sol Muito legal Instagram Instagramável, né? Ambiente Instagramável E uma pipocaria Pra variar, né? Muito bacana Aqui, cara Aqui, ó Nós percorremos 50% do caminho Ó Olha que vista linda Da Serra Gaúcha A gente tá na Serra Gaúcha, né? É isso aí Vamos tirar a foto? A foto? A foto, Bruno A ave do Rio de Janeiro Olha que interessante, viajante Ave símbolo do seu estado, hein? Vamos pra cima Rio de Janeiro Beija-flor Beija-flor e o tucano, eu acho, né? Não, é o tucano O Espírito Santo é o beija-flor Ah, é o tucano Olha lá Do bico preto Isso mesmo, do bico preto Olha que bacana, cara E de Minas Eu sou mineiro Siriema Maneiro Daqui eu quero, quero Que legal, velho Nunca tinha visto isso Muito maneiro Bora Já passamos 50% Uma caminhada ultra agradável Tem lugares com sombra e tal Mas aqui Rio Grande do Sul é 20 graus, né? Tá quente hoje? Tá calor? 20 graus Então pra gente que é do Rio De boa Borboleta Borboleta azul Borboleta Borboleta Onça preta Vamos ver a onça preta aqui Cuidado Aranha ali Tá pro lado de dentro ou lado de fora? Cuidado Olha que onça preta bonita, cara Ó, pegando sol, né? Depois de tanta chuva Linda Tem uma aranha ali Eu acho que é bem uma Armadeira, viu? Uma aranha ali Acho que é bem uma armadeira Aqui, ó Eita Sai daí, olha Sai daí Vamos pra lá Olha, você viu ali, Tiago? Bonita, né? Onça preta Fica pertinho da gente, olha Se você ficar muito longe é perigoso Pode ter uma aranha, um bicho Entendeu? Ficar junto da mamãe Tá fechado Ó, aqui é o banhado, hein? Vamos ver o que que tá indo banhado? Banhado? Do lado que abre, pra cá Vai lá, chama a mamãe Aí o banhado, ó Tartaruga Capivara Cadê a capivara? Nossa, a água tá quase encostando aqui em cima Tá Ó, isso é chuva, né, velha? É, é chuva Isso é chuva Bacana Que bicho é esse? Que bicho é esse? Flamingo? Esse não é flamingo, né? Porque o flamingo é rosa Esse é vermelho Cadê a plata desse? Ah, tá ali, ó É o Guará Rubra Guará Rubra Guará Rubra Maneiro Não vira nenhuma capivara aqui Mas tem uma tartaruga ali, ó Olha a pose da tartaruga, olha Caraca, a foto Tá tirando uma mega foto ela Aí, viajantes Flamingos Flamingo chileno, né? Chileno Tá na plaquinha ali Ó Nunca vi um flamingo de tão perto assim, ó Rosinha Hã? Ó, mergulhando, cara Ei, vamos preparar Maneiro Flamingo Crustáceos e algas Ei Muito bacana Ó, agora é a área dos répteis Agora é jacaré, hein? Vai aparecer jacaré aí Cuidado Ó, jacaré de papo amarelo Olha lá Jacaré lá É, o jacaré tá lá, ó Eles ficam mergulhados Lá Répteis Vamos ver aqui Aqui é bem selvagem, cara A gente vê uma aranha ali, agorinha Jibóia Olha Quem tem medo de cobra aí? Olha O que? Jibóia ali, ó Cobra Cobra Olha, que marido Tem mais? Cobra E cobra Olha esse Olha esse aqui Esse aqui é o meu dragão Vê Quem que é esse? Iguana verde Iguana verde Iguana verde Olha aqui Iguana verde Caramba aqui Iguana verde Parece um dragão, né? É, tem gente que cria, né? Tem gente que cria em casa Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Tem gente que cria ali em casa, cara Doido Pra cá, pra cá, pra cá Iguana Olha Que é isso? Muito legal Olha as pedras Que lindo Banhado Banhado Continua Olha lá, ó Tira a foto ali Olha lá Tira a foto ali, olha Tuiuiu Olha o Tuiuiu, cara Eu nunca vi de perto esse bicho Caramba, grandão Tá tomando sol aí, hein, cara Maneira Ó Tuiuiu Bonitão, grande Muito legal Vem comigo Aí, viajante Macacaranha Olha ali Que figura Olha Tô tomando sol Onde? No sovaco No sovaqueira Esse ambiente aqui Lembrou bem o Beto Carreira Os macacos A gente no trenzinho, né? Aí tinha as ilhinhas Assim com os macacos Só que eram macacos maiores Acho que era Acho que era gorila Não Gorila não Era Chipanzé Ó Gracinha, cara Curtindo Se divertindo Eles ajudam O rabinho deles ajuda Pendurar Legal demais, né? Queixada Ó Cateto pra mim era O lado do triângulo Até então Cateto Parece um porco espinho, né? É um cateto Muito bacana Olha lá um veado Olha um veadinho ali Veadinho? É, veado Cara, que parque lindo e gostoso de andar, viu? Aqui, ó Olha a sombra Ó É isso aí Ó Que que é isso? Jacurutu Pra mim era coruja Até então Coruja Que linda Linda, hein? Tem outra ali Dormindo Que bacana Coruja Coruja Gavião Carrapateiro Pequeninho Não vai dar pra mostrar tudo A bateria Não me permite Vem comigo Aí, viajantes Rio Grande do Sul Tchau 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 Tchau